Bem-vindos ao Quiz da Giz! Vamos praticar? Questão número 1 Uma hora possui quantos segundos? Letra A 60 segundos Letra B 120 segundos Letra C 360 segundos Ou letra D 3.600 segundos Qual a sua resposta? E a resposta correta é a letra D Não deixe de conferir a resolução desta questão Em uma hora tem 60 minutos E que em um minuto tem-se 60 segundos E agora, para descobrir quantos segundos tem-se em uma hora Basta você multiplicar 60 por 60 E já aproveitando aqui Eu vou colocar esse zero para fora Para simplificar o procedimento da multiplicação Aí eu faço 6 vezes 0 que dá 0 e 6 vezes 6 que dá 36 Logo, em uma hora, nós vamos encontrar 3.600 segundos Questão número 2 Uma estrada com 12,5 quilômetros tem letra A 1.250 metros? Letra B 1,5 metros? Letra C 12.500 metros? Ou letra D 12,5 metros? Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C Então vamos conferir a resolução? Sabemos que em um quilômetro tem-se mil metros Você já tem essa anotação aí, né? Como que eu faço para descobrir quantos metros nós temos em 12,5 quilômetros? Aqui você pode fazer uma regrinha de 3 Ou simplesmente multiplicar 12,5 por mil Um outro jeito também de você pensar É na conversão das unidades de medidas Que nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro Aí a cada unidade de medida que você muda aqui Você vai fazendo a multiplicação por 10 Então primeiro 12,5 vezes 10 Depois vezes 10 novamente E vezes 10 novamente Você vai encontrar a resposta em metros Mas é bem mais fácil já multiplicar diretamente por mil Então você pode aqui, nesse caso, armar a continha Como eu sempre faço Coloco os zeros para fora É um procedimento para simplificar o cálculo, tá? Aí é 0, 0 e 0 1 vezes 5, 5 1 vezes 2, 2 1 vezes 1, 1 Como aqui eu tenho uma casa decimal Eu coloco aqui uma casa decimal Então dessa forma nós vamos encontrar que em 12,5 quilômetros Nós temos 12.500 metros Gente, espero que você tenha entendido essa resolução Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C Vamos conferir a resolução desta questão Como nós sabemos aqui Uma hora tem 60 minutos Então você também deve ter essa marcação aí Que em uma hora tem 60 minutos E em 1,3 horas tem-se quantos minutos? Você pode resolver como estratégia Utilizando uma regra de 3 Ou simplesmente você já multiplica 1,3 por 60 Aí novamente utilizando aquele recurso Que simplifica a multiplicação Colocando zero fora, né? Daí abaixo Aí eu faço 6 vezes 3 que dá 18 Sobe 1 6 vezes 1, 6 Com aquele 1 que subiu 7 Como aqui nós temos uma casa decimal Eu também coloco uma casa decimal no resultado Logo, em 1,3 horas Que é diferente do que todo mundo pensa, né? 1 hora ou 3 minutos 1 hora e 30 minutos Nós temos que em 1,3 horas Nós temos 78 minutos E 78 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 18 minutos Questão número 4 Um copo com capacidade de 0,3 litros tem? Letra A 30 mililitros? Letra B 3 mililitros? Letra C 3 mil mililitros? Ou letra D 300 mililitros? Qual a sua resposta? E a resposta correta é a letra D 300 mililitros? Não deixe de conferir a resolução Então nós temos que pensar Que em 1 litro tem-se mil mililitros Ou como eu vou colocar aqui, mil ml Mas e agora? Como eu vou descobrir, então Quantos ml tem em 0,3 litros? Quantos mililitros? Quando eu falo mililitros Estou me referindo a ml É a mesma coisa, gente Então aqui, novamente Você pode utilizar como estratégia A regra de 3 Multiplicar cruzado Ou simplesmente eu já faço direto 0,3 vezes mil Ah, mas por que que já multiplica direto por mil? Porque lembre-se da conversão das unidades de medida Quando eu me refiro a medidas de capacidade Eu tenho quilolitros Eu tenho hectolitros Eu tenho decalitro e litro Da mesma forma que nós procedemos Quando realizamos a conversão da unidade de medidas de comprimento A cada uma que eu mudo Eu multiplico por 10, ó Multiplico por 10 Depois novamente por 10 E depois novamente por 10 E não vai pensar que é multiplicado por 30 Porque você está vendo 3, 10 ali É vezes 10, vezes 10, vezes 10 Logo, aí é feita a multiplicação por mil Então está aqui um pouquinho mais da explicação Porque eu multiplico por mil Aqui de novo eu vou utilizar aquele recurso Para simplificar Abaixo esses três zeros E faço uma vezes 3, 3 Uma vezes 0, 0 Como aqui eu tenho uma casa decimal Eu coloco uma casa decimal no resultado Logo, nós vamos encontrar que 0,3 litros É a mesma coisa que 300 ml Ou 300 ml Questão número 5 Um ano tem Letra A 12 meses Letra B 12 semanas Letra C 300 dias Ou letra D 24 horas Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra A 12 meses E a resolução dessa questão é muito simples, né gente? Um ano Um ano ele tem, então, exatamente 12 meses Olha que simples que era a resolução Não precisa fazer conta nenhuma nessa questão Questão número 6 Um metro cúbico tem Letra A 10 litros Letra B 1 litro Letra C 100 litros Ou letra D 1.000 litros Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra D 1.000 litros E conferindo a resolução dessa questão também ela é muito simples 1 metro cúbico você deve pensar em uma caixa de água cúbica Que tem 1 metro em cada aresta Então seria mais ou menos essa representação, né? Que aqui temos a representação E aí aqui se nós calcularmos qual é o volume Eu multiplico as três dimensões 1 por 1 por 1 E nós vamos encontrar 1 metro cúbico Ok, mas 1 metro cúbico Quantos litros de água cabem nessa caixa de 1 metro cúbico? De 1 metro de aresta? Então nós sabemos aqui que em 1 metro cúbico Tem-se 1.000 litros de água Então a resposta correta aqui era a letra D 1.000 litros Eu espero que você tenha gostado do quiz da Giz Tenha praticado um pouquinho mais a matemática do dia a dia Já aproveita também para se inscrever no canal E deixa aquele super like E eu vejo você no próximo quiz E eu vejo você no próximo quiz